Essa aqui é uma parte do estoque de seminovos, que você me falou, que vocês têm. Isso, nós temos mais de 100 seminovos aqui. E olha, essa é uma parte, tem mais ali, é tanto carro, mas não é importado. É pra vir. Pra você que quer comprar o seu Peugeot, 406, 306, 206, pra você que quer comprar o seu seminovo, aqui Paris Peugeot, vocês têm duas lojas, não é isso? Temos duas lojas. Em Guarulhos e em frente à Seasa. Agora, é o seguinte, você presenteou todo mundo, né? Todo mundo ficou feliz, agora você não comprou o seu carro, tanto seminovo ou zero quilômetro. É pra correr, é pra vir. Você falou que tá com um bônus muito legal. Temos bônus de R$2.910,00 pra pagamento à vista, no 216, 1.6, 16 válvulas nas versões Soleil, Passion e Rally. Agora, pensa só, se você trouxer seu carro com parte de pagamento, faça esse negócio, paga a diferença e não ganha um bônus como esse. Não, não, você quer financiar, então veja só a oportunidade que você tem, é pra que modelo? 1.0. Isso, temos 35% de entrada e parcelas de 24 vezes com 1.59 ao mês. É um juros baixíssimo isso, não? É um juros baixíssimo. E esse 35% de entrada, quem disse que não pode ser seu carro? Claro que pode. Com certeza. Eles querem vender, inicia 2002, todo mundo quer girar a capital e a sua oportunidade. Porque olha, é o seu carro, né? É o 206, é a paixão, todo mundo adora esse carro e você tem a oportunidade de conhecer. Então, nós estamos na loja de Guarulhos, na Vida Lino, Antônio Nogueira, número 10, qual o telefone aqui? Vem a 441-1000. E na Gastão Vidigal, em frente ao Seasa, número 741, telefone? 3835-9292. O seu Peugeot onde vai comprar? Peugeot Paris. É aqui.